A deformação do espaço ao redor de um corpo massivo se compara com uma membrana de cálcio horizontal, sob o peso de uma bola. Quando um derrame gravitacional se produz, assistimos ao nascimento de um verdadeiro buraco no espaço-tempo. Buraco que devora totalmente a matéria do objeto, o que em uma certa zona se vai arrastando por um derrame. Toda matéria, todo raio projetado a partir dessa zona é arrastado para esse sumidouro. Toda matéria, todo raio projetado a partir dessa zona é capturado irreversivelmente e não pode escapar. Ele se encontraria na situação de um menino tratando de subir, correndo uma escada mecânica que baixa a grande velocidade.